Bom dia, bom dia, bom dia, Boca do Acre, bom dia, ouvintes, eu e você, bom dia, todo mundo, gente, cheguei atrasada hoje, os taxistas, parece que tomou o chá de sumiço, todo mundo, que eu passei meia hora na beira da rua e nada. Gente, mais um Pode Vir pra vocês, tá bom, com muito amor e carinho, bom dia, Efraim. Bom dia, gente, hoje a gente, semana que vem taxistas, 8 horas da manhã, vai ter passageiro lá no Porto da Catraia, quem quiser ganhar. 8 horas não, 7 e meia, filho. 7 e meia, vamos pra lá, que a gente tem um passageiro garantido. Gente, bom dia, mais um Pode Vir, tá, pra vocês, com todo amor e carinho, hoje uma entrevista super especial que vocês vão ter, uma entrevista inspiradora. Sim, gente, a entrevista de hoje eu escolhi com muito amor, com muito carinho, pensando nas meninas de Porto do Acre, no futuro de vocês, que a nossa convidada de hoje é uma inspiração pras meninas, né, Efraim. Então, gente, com muito prazer a gente recebe aqui nos estúdios, muito obrigado por ter participado. Rayana Souza. Rayana, morta de linda. Pudia ser a Aita, né, também, blogueira, empresária, patroa. Oi, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui nesse programa maravilhoso, junto com a Carol e com o Efraim. E estou aqui à disposição de vocês. A gente já vai fazer a pergunta, né, que a gente sempre faz pros convidados que vêm aqui, pra quem não te conhece ainda, né, fala aí pro pessoal. É, gente, inclusive, pessoal, tinha muita gente perguntando, né, quando eu postei, Carol, quem é? Eu nunca vi, quem é? Outro já disseram, ah, legal, a Rayana e tal. É, muita gente não te conhece. Eu falei, gente, a Rayana é uma... Tipo, eu nunca vi a Rayana em festa. Mulher de negócios. Empresária. Nunca vi ela em festa, nunca vi ela em lugar nenhum, ela é muito reservada. E agora a gente vai conhecer, que ela vai falar quem é a Rayana. Então, meu nome é Rayana, eu tenho 24 anos, sou formada em licenciatura em letras pela UEA. Olha! Também sou formada em técnica e administração pelo CETAM. Sou empresária, tenho duas lojas no ramo da maquiagem. A dona bonita, que é muito conhecida, praticamente todo mundo conhece e ainda não conhece, já ouviu falar. E a bonequinha de luxo, que fica ali próximo ao colégio Danilo Corrêa. Menino, não quer casar comigo, não. Quantos anos? 24? 24? 24 anos. Eu tô com vergonha. Gente, olha só. Então, por isso acho que agora vocês entenderam por que essa entrevista é inspiradora, né? Para as meninas. Então, eu acho que a gente poderia começar falando. Você tão jovem, né? Tendo já duas lojas, né? Tendo seguido por esse caminho empresarial. Quando iniciou na tua cabeça essa ideia de ter uma loja? Foi bem jovem, já? Foi. Bem jovem, não. Bem jovem tu é ainda, né? Então, eu sempre gostei da área da maquiagem. Sempre gostei desse ramo do cosmético. Então, como meus pais, eles têm loja, eu sempre ajudava eles nas compras também, na área da maquiagem, na área dos cosméticos. Para vender lá no comércio já, né? Para vender lá no comércio. Aí, minha mãe também se cadastrou naquelas revistas de Avon, Jequiti, e eu amava, comprava minhas maquiagens tudo de lá. E eu pegava aquelas revistas e levava para o colégio. Olha aí. E mostrava para as meninas e as meninas faziam pedido. Então, aí começou. E quando eu ia para Rio Branco, eu sempre comprava alguma coisinha, trazia para a Boca do Acre, vendia para as meninas. E por aí eu comecei minha loja online. E, gente, era sucesso. Vendia muito, muito rápido. Começou pela loja online, né? Começou pela loja online. Como é que ano isso? Acho que lá por 2017. 2017. E começou a minha loja online, eu fazia entrega em toda a cidade, não importava a hora. 8 horas da manhã, meio dia, no sol quente, eu ia lá e entregava. E estava sendo muito sucesso, então eu decidi abrir a loja física. Naquela época, o Instagram, se bem que já era bombado, assim, o Instagram, né? Já dava divulgamento. Sim, eu postava em tudo. Postava nos grupos do WhatsApp, postava em Facebook, postava em Instagram. Tudo, tudo, tudo eu postava. Aí como é que tu fez? Os primeiros pedidos eram de revista também? Ou tu arrumou fornecedor já? Então, os primeiros pedidos eu fazia em Rio Branco. Eu ia lá em Rio Branco, comprava. Quando tinha promoção, meu namorado morava lá em Rio Branco. Aí ele comprava para mim e eu vendia aqui. Aí eu sei que eu fui juntando dinheiro, meus fãs me deram mais um pouco. E eu juntei o total de 3 mil reais. E com esse dinheiro eu fui lá em Rio Branco e investi tudo, 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 tudo. Comprei tudo, maquiagem, eletrônico, tudo. E postava nas redes sociais. O que que tu acha que foi, assim, o principal incentivo para tu fazer a loja física? Então, aqui em Boca do Acre, eu não conhecia muitas lojas, assim, no ramo da maquiagem. Tinha algumas, mas era muito pouco. E quando tinha, eu achava o preço um pouco caro. Tipo, a esponjinha que eu vendo agora é de 5 reais. Naquela época era 20, 25 reais. Eu achava muito caro. É vero isso aí que ela tá falando. Sendo que em Rio Branco era super barato, né? Eu falei, mas por que os preços estão diferentes, né? Pois é. Então eu decidi montar a minha loja. Tu acha que esse foi o segredo para o sucesso? Foi ter, no lugar de ir pela ganância de vender pouco e ganhar muito, vender... Ela trouxe o diferencial, né? Pois é. E todo mundo quer, mano. A Dona Bonita, a loja física da Dona Bonita foi um sonho, sendo realidade. Não só pra mim, mas para todos os clientes que depois dela também conseguiram construir o seu próprio salão de beleza. Porque como a loja, ela vende bastante produto profissional para maquiagem, para unha, muitas meninas, a partir da chegada da Dona Bonita, começaram seus trabalhos como manicure, como designer sobrancelha. Ah, é verdade, vende muito produto, não é só maquiagem, vende muito acessório. Ela fornece para as meninas daqui, né? Então a Dona Bonita foi algo inovador aqui na cidade. Todo mundo ama a loja, todo mundo conseguiu. Eu conheço a Rayana desde pequenininha, eu acho. Ela é tua irmã, né? Isso. Tem uma irmã. Eu trabalhava na Vanair, elas iam fazer o cabelo lá. Eu vou fazer o cabelo. Lembro delas pequenininhas. Não que eu seja velha. E a loja Dona Bonita, eu inaugurei ela na pandemia. Em 2020. Em 2020. Jesus Cristo. E foi sucesso. Todo mundo de máscara foi para a inauguração. Você já pegou e já vendeu máscara lá também. Já vendei máscara e batom. Saiu aqui só. Mesmo as pessoas não podendo usar, por causa da máscara, saiu bastante batom na inauguração. Quando tu abriu a primeira loja física, tu já era formada técnica em administração ou não? Não. Então, porque tu não teve problemas em administrar? Não teve, assim, cometeu alguns erros que você arrependeu depois ou não? Tu já estava bem treinado. Eu não cometi muitos erros, porque como meus pais já tem loja, então eu já sabia como administrar, pois eu sempre ajudei eles, desde pequena. Eu falei por dentro do como é que funciona mais ou menos o negócio. Isso, então eu já sabia como é que funcionavam as compras, já sabia o que comprar, o que não comprar, como vender. E a Rayana, ela é bem segura no que ela faz, gente. Ela mesma faz as públicas dela, ela vai lá de manhã e tararã, bererê e tararã, e é ela. Não dá diogo para blogueiras. Não, tu manda assim aqui também, né? Sim, eu mando assim para as blogueiras divulgarem, mas é muito bom o dono mesmo estar divulgando seus produtos, porque ele conhece. Mas eu acho legal. Ele mesmo conhece como ele compra, como eu que sou. Até hoje tu ainda vai lá comprar os produtos pessoalmente? Não, agora eu peço de fora. Agora eu peço diretamente de São Paulo, por isso que os preços são ótimos na loja. Ah, entendi, entendi. E aí veio a segunda loja, né, que tu abriu. Sim, aí após o ano da Dona Bonita, eu resolvi criar a bonequinha de luxo, que é uma loja mais voltada para aquela pessoa que quer se sentir bonita, mas quer gastar pouco, porque lá o preço também é maravilhoso, cinco, dez reais, você consegue comprar de tudo. E assim, tem muita gente, assim, eu não sou, né, entendo muito de maquiagem não, mas o que eu vejo todo mundo falar é que o que importa não é o produto, o que importa é a forma que você usa, né, porque tem muita gente que acha que se comprar uma base cara, um batom caro, vai estar arrasando, aí vai lá, usa de qualquer jeito, fica uma porcaria, né. E na verdade é muito melhor, tipo, principalmente as meninas que estão começando a aprender a se maquiar, vai lá, compra um produto barato, aprende, usa direito que fica um resultado bom, não é? E aí, teve pergunta do Instagram pra fazer? Primeiro, se a Rayana era solteira, várias perguntas, comprometida. Não, não sou solteira, já sou comprometida. Ih, gente. Menina e eu não sabia, não. Já, já faz bastante tempo. A vida da Rayana é totalmente em off, gente, ninguém sabe de nada. Mais alguma? É, teve, calma aí, deixa eu ver aqui. Não vai falar na EFRE. Pois é, gente, essa aí, acho que daqui a pouco já vai pensando aí em dicas que você poderia dar pras meninas que quiserem começar. Sim, essa é uma pergunta. Então, pra pessoa começar a empreender, ela tem que ter visão, foco e persistência. Ela tem que fazer da dificuldade virar uma oportunidade. Um exemplo bem claro que a gente vê aqui em Boca do Acre é na época da alagação. Lá perto de casa, quando alaga, as pessoas que têm visão, que elas pegam, já pegam uma canoa, faz catraia e já ganham uma renda extra. Uma pessoa que tem mais visão ainda, além de ela oferecer a catraia, ela oferece o que? Uma água, um salgado. Então, a pessoa tem que olhar, observar pra poder agir. E assim, Rayana, pra quem, tipo, não tem um real e pega um dinheiro, 500 reais e quer começar. Como é que é? É possível? Sim. Ou pra começar tem que ter dinheiro? Com 100 reais você já começa. Você pode ir em qualquer loja, ou até mesmo na internet. Hoje em dia tem a Shopee, tem a Shein, a pessoa pode começar com isso mesmo. Pega lá alguns produtinhos, vende, pega o dinheiro que vendeu e investe. Cara, eu tenho até uma figurinha aqui. Rayana dando dica pra concorrências. Eu tenho uma figurinha aqui que ela fala o seguinte, acho que tem muito a ver com isso. Pera aí, tá aqui, ó. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda, tipo. Isso. Quando eu comecei eu não tinha dinheiro não. Eu tinha pouquíssimo. Aí tudo que eu tinha eu investia. O que eu ganhava eu investia. Eu não pegava aquele dinheiro e gastava com coisas à toa. Não. Eu investia em mais produtos e mais produtos toda vez. E foi assim que eu comecei. E eu já vou aprender? Tu tem planos, assim, de ir no futuro? Porque eu acho que, principalmente pras meninas, uma coisa que eu penso, inclusive, ó, já seria aí uma ideia de investimento, né? As pessoas que moram em comunidade, fica muito difícil. Porque, pô, tem mulheres lá, as mulheres, inclusive quando a Vânia veio aqui, ela falou que as meninas vêm da comunidade, elas querem se sentir bonitas também, se arrumar, se produzir. Não seria interessante pessoas comprarem, chegarem lá nas comunidades e revenderem? Ou já tem alguém que faça isso, será? Já tem. Nós temos bastantes clientes que na loja, vêm na loja, compram produtinho mesmo de R$10 e nas comunidades vendem R$15, R$20, já ganham uma renda extra. Pois é, gente, porque o segredo é esse, né? Lá em Rio Branco também, quando eu comprava, eu comprava as cores de R$10 e vendia aqui, um pouquinho mais caro. Um pouquinho mais caro, já tira o lucro, né? A gente já comprava mais e hoje em dia a gente também envia bastante para a Paulin. Olha aí! A menina de Paulin compra. Enviamos também para a Rio Branco, embora a Rio Branco tenha várias lojas no mesmo ramo, nós também enviamos. Sério? Olha só! E a gente, a loja da Rayana, ela tem tudo, tá? Sobre máquina, ó, esse sílis aqui é de lá, esse clóis é de lá, essa base é de lá. É de lá, gente. É de lá, gente. É de lá, gente. É de lá, gente. E quando tu começou, claro, não é só o Mar de Rosas, né? Qual foi a maior dificuldade que tu enfrentou ou as maiores dificuldades? As maiores dificuldades foi encontrar fornecedor bom e confiável. Eu passava a noite toda pesquisando na internet. Quando eu encontrava, eu tinha medo. Será que vai dar certo? Será que a mercadoria vem? Porque pagou pode correr o risco de perder o dinheiro, né? Sim. Esse foi uma das maiores dificuldades. Mas graças a Deus, consegui os melhores fornecedores e até agora eu não tive problema. Olha só, muito bom então, gente. Mas pra quem quer começar, eu indico começar por Rio Branco mesmo, nessa lojinha de preço único e revender. Lá pela Bolívia também, será ou não? A Bolívia é meio duvidosa, né? E a Rayana vende no cartão, né, de crédito, pix, de dinheiro. Fiado não, né? Fiado não. Fiado não. Fiado é complicado. No início é bom vender fiado ou não? Não, porque é um... Eu acho que depende, né? Tem pessoas que tu vende, que tu confia ou não? Não. Não confia em ninguém. Não confia em ninguém, não. Lá na loja é só mesmo dinheiro. Lá na mulher. É segura. Porque eu compro tudo à vista. Então pra correr aquele risco da pessoa não pagar e eu ter que ir atrás, é complicado. Já perdeu uma amizade por causa disso? Não, porque quando a pessoa chega, manda mensagem, eu queria isso. Eu lembro que teve uma cliente que ela foi lá em casa e falou, cara, eu gostei desse. Aí pegou, tu me vende, o apagador recebeu, eu digo, venda, aí levou, aí o menino passou meia hora, chegou lá e dormiu. Mulher, mas eu gostei desse também, eu vou levar os dois. Meu Deus. Eu disse, tá, mas deixa eu levar logo os três, menino, vou os três, tá? Pagou. Agora a chebra, apagou o neio. É, gente, né? É, cara, mas assim, é uma história realmente incrível porque, e assim, também, claro, a gente fala muito das meninas jovens e tal, olha a inspiração pras jovens, mas não é, nunca tem idade pra você começar, né? Se você quer empreender, empreender, pode. É, gente, e olha, quem não conhecia a Rayana, gente, esta é a Rayana, vocês que estão ouvindo aí não estão vendo, né? Mas vocês que vão ver pelo Instagram, gente. Pelo Instagram pode ver. Vocês que vão ver pelo YouTube, essa é a Rayana, ela é uma menina muito reservada, né? Não é de tá por rolê, por festa, que nem o Efraim, mas... Ela tá da minha loja também, não tem, né? É isso. Como eu falei, não tem idade pra começar, eu lembro que minha avó, no momento ela já tem oitenta e poucos anos. Mas antes, quando ela tinha um de setenta, ela tinha a renda extra dela, ela saía pela rua, vendia tapioca, vendia roupa, então não tem idade pra começar. Cara, é de família já, então, né? Porque é tua avó empreendedora, tua mãe, teu pai tem comércio. Isso. E tu é empreendedora também. Tá no sangue já. Olha aí, tá no sangue. E assim, uma das coisas que as pessoas reclamam aqui em boca do ar, que pelo menos que eu já ouvi, que é difícil de achar funcionário, que tal. Ah, tu acha que é verdade isso ou não? Ou tu nunca teve problema com isso? Não, eu nunca tive problema. As meninas que trabalham comigo são bem de boa, eu gosto bastante delas. Elas me ajudam bastante. São quantas pessoas que trabalham com ti? No momento, só duas. E às vezes minha irmã e minha mãe também ajudam, né? Quando eu preciso viajar. Olha aí, que bacana. E pra quem não sabe ainda, onde que ficam as duas lojas? Então, a Dona Bonita, que é a mais conhecida, a loja mais completa aqui de Boca do Acre, no nome da maquiagem. É verdade. Fica localizado na Praia do Gado, logo na entrada do Becurió. Lá você encontra tudo de maquiagem, produtos profissionais e produtos de automaquiagem. Nós também trabalhamos com produtos para unha, manicure, pedicure, extensão. Também trabalhamos com produto para design de sobrancelha, produtos para extensão de cílios, skin care, acessórios, um pouquinho de eletrônico. Loja bem completa. É, gente, lá na Ryan, ela não vende só... Porque, tipo, tem aquelas bases, né? Aquelas bases baratinhas. E com o menor preço da base. O menor preço é 10. Vende as mais. E o maior é da Boca Rosa, né? É, de 85. Que arrancou os coros. Mas também é maravilhosa. Então, quem quiser chegar lá e comprar esses mais, assim... Eu tô usando Boca Rosa, gente. A Dona Bonita é completinha. Se você quiser uma maquiagem baratinha, você vai encontrar. Se você quiser uma profissional, você vai encontrar. Se você quiser a do meio, vai encontrar. A da Virginia tem já. Não, da Virginia não. Nem compra. Muito problemática. Vai estragar lá e vai comprar. E, assim, como a Rayana falou também, você também fornece para as meninas que queiram empreender, né? Então, as meninas que estiverem pensando em fazer manicure, sem manicure, né? Fazer design de sobrancelha. A Rayana vai... Eu trouxe presente para vocês também. Ah, e ela trouxe presente para a gente, Carol. Ela trouxe presente. Isso aqui é para mim. Não acredito, não. Esqueci de dar para vocês nem me. Meu Deus, Rayana. Eu tava precisando de um negócio desse. Gente, vocês aí de casa. Vamos fazer uma sacolinha aqui. Esse negócio aqui é vida. Eu trouxe um lá de Rio Branco, só que eu perdi esse negocinho aqui. Ele sai, né? Esse negocinho aqui ele sai. Sai. Gente, isso aqui para limpar o rosto, para tirar... É perfeito. É perfeito. Eu amo isso aqui. Coloca o sabonetezinho dentro. Ó, vamos fazer aqui... Mas parece mesmo. Vamos fazer aqui o mention line dos produtos. E aí, quem quiser comprar... Menina, era tudo que eu tava precisando. Meu lenço acabou. Esse aqui, ó, que ela me deu. Argila preta. Para que que serve? Lêncio umedecido. A argila é uma máscara facial que combate a cravos, a espinha, a oleosidade. Dá um uso na minha cara e Isaías que tá precisando, ó, gente. Será que vai pegar a câmera 4K do Isaías, ó? Então, ó. Será que foi uma indireta? Ela me viu ali e falou, ó, acho que ele tá precisando. Eu vou dar para esse coitado tirar os cravos da cara dele. Então, ó, quanto que tá lá isso aqui? 10 reais a argila. Ó, gente, 10 reais. Baratíssimo. Isso aqui, gel esfoliante. Ah, isso aqui, acho que não precisa falar. Para esfoliar a cara, né? Tirar... Isso, para eliminar as impurezas. As impurezas. Semana que vem eu já estarei belíssimo. Vocês não vão me reconhecer depois que eu usarei esses produtos aqui. E... Sabonete micelar demaquilante, hidratante e refrescante, amiga. Muito obrigada. Ela já viu, né, que eu tô precisando de um skincare e tal. E, gente, eu ganhei o que eu tava precisando, que o negocinho do meu pinguelozinho do meu bichinho saiu e a minha... O meu lenço tinha acabado, né? Saiu o pingueiro. E a argila. O pingueiro do negocinho de envergaça. Ai, Jesus. Amei, amiga. Obrigada. É, muito obrigado, muito obrigado. E a loja do centro, que é a... Bonequinha de Luxo. Ela fica localizada próximo ao Colégio Zanilo Correia. Lá também você encontra uma grande variedade de maquiagem, de acessórios, produtos para skincare. A bonequinha de luxo é voltada para aquela pessoa que quer se sentir bonita e quer gastar pouco. Tem até o UFC lá na frente. Foi, era as meninas disputando um produto que tava acabando, né? Era só tinha um. Eu quero e a alta eu quero também. E, Rayana, quais são os teus planos, assim? Claro, né? Geralmente empresário, tu gosta muito de falar os planos, que tem medo do pessoal colocar o óleo gordo e não dá certo. É verdade. Tu tá planejando expandir, trabalhar em outras áreas ou tu quer continuar no segmento da maquiagem? Eu quero continuar no segmento da maquiagem e expandir também. Um salão de beleza, quem sabe. Quem sabe uma dona municípica no Piquiá, que ainda não tem. Pois é, né? Não tem aqui. Também eu quero investir em outros negócios, tem algo também. E sobre as tuas formações, tu não tem vontade de exercer? Então, licenciatura em letras, professor em português, eu não sei se eu tenho muita vontade. Porque não é uma área, assim, que eu sonho. Eu preferia ter me formado em matemática. Mas a gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida dá pra gente. Hum.